Fala, torcedor Santista! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos comentar sobre alguns assuntos que estão agitando os bastidores do Santos, algumas demissões e alguns indícios de como o Santos vai enfrentar o Fortaleza na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma informação sobre Santos Futebol Clube e bora para o vídeo! O Santos demitiu dois dirigentes ligados ao Departamento de Futebol nesta terça-feira. Felipe Ximenez, superintendente de esportes, e Márcio Santos, coordenador, não fazem mais parte do quadro de funcionários do clube. Os dois profissionais foram contratados durante o mandato do ex-presidente Orlando Rolo, no fim do ano passado. Os vínculos eram válidos até o fim da temporada, mas a atual diretoria decidiu antecipar a saída dos profissionais. Bom, só para a gente recapitular, principalmente no assunto envolvendo Ximenez, quando o Santos vence o Boca Juniors, teve toda uma festa no vestiário, o Marinho pegou o celular, começou a fazer live, e o Ximenez apareceu, e o Marinho acabou brincando, cobrando os salários atrasados, o Ximenez mesmo confirmou que o salário iria cair, e todo mundo acreditou que isso aconteceria. Vai ser comprado, hein? Luan vai ser comprado por... Faz a TED! Faz a TED! Faz a TED! O Luan já foi comprado! Luan já foi comprado! Hoje, agora tem o Pix, já faz a volta! É, já faz o Pix! Agora a gente recebe até o salário! Agora a gente recebe até o salário atrasado! A gente está ao vivo aqui, quando é que vocês vão pagar nós? Amanhã! Pronto! O Ximenez falou que vai pagar nós amanhã! Aí na sexta-feira, o Ximenez acabou participando de um programa na ESPN, onde ele confirmou que os salários atrasados haviam sido pagos pelo clube, porém, a informação que chegou logo após essa declaração do Ximenez, é que o salário não foi pago, e os jogadores do Santos teriam até se incomodado após essa repercussão, principalmente interna, com jogadores que ficaram desconfortáveis, com o Ximenez falando sobre a questão dos salários que haviam sido pagos, mas, na verdade, não foram pagos, o Ximenez deu entrevista ao blog De Primeira e disse o seguinte, não me incomodo com cobranças sobre os pagamentos, como notei que a comunicação não chegou clara ao elenco, preferi fazer como sempre faço, através de uma conversa direta e reta com todos. Todos sabemos do esforço da diretoria para resolver as questões pendentes. Tenho certeza que, em breve, a diretoria regularizará essa situação. Inclusive, o Santos está esperando o dinheiro da Comebol para conseguir regularizar essa parte de alguns salários atrasados, direitos de imagem, enfim. Então, o Santos conta com essa premiação da Comebol por conta das últimas classificações para se acertar com o elenco. Só para a gente encerrar o caso Felipe Ximenez e falar sobre Santos e Fortaleza, como o Santos deve enfrentar, vou ler aqui para vocês a nota oficial do Santos confirmando a saída do Felipe Ximenez e do Márcio Santos. O Santos Futebol Clube anuncia o desligamento dos profissionais Felipe Ximenez e Márcio Santos, que ocupavam os cargos de superintendente de esportes e coordenador de futebol, respectivamente. O clube agradece a ambos pelos serviços prestados à instituição nos últimos meses. A decisão foi tomada como consequência da nova política estrutural do clube. respeitamos muito as histórias desses dois profissionais e desejamos sorte em suas carreiras, certos de que seguirão colaborando com o sucesso e evolução das equipes que atuaram. Eu acabo de ser demitido do Santos Futebol Clube, a vida vai seguir, continuaremos ganhando, perdendo, caindo e levantando. Isso faz absolutamente parte da nossa vida. Quero que vocês saibam que do primeiro ao último dia eu fui fiel aos nossos princípios, aos valores que a gente comunga na comunidade e a tudo aquilo que eu acredito. Saio mais uma vez com a cabeça muito erguida e sabendo que o certo é o certo, mesmo dando errado. E o errado é errado, mesmo dando o certo. Amo vocês, fiquem com Deus. Amo vocês, fiquem com Deus. E vamos falar de Santos e Fortaleza que se enfrentam nesta quinta-feira, fora de casa, um jogo do Santos, onde começa a maratona, depois enfrenta o Goiás na Vila, depois pega o Atlético Mineiro e depois a grande final contra o Palmeiras pela Libertadores. O Cuca já deu alguns sinais de que vai poupar, sim, a maioria dos titulares. Inclusive, poucos titulares foram relacionados para esse jogo. apenas Felipe Jonathan, Lucas Braga e o Sandri, que é praticamente um décimo segundo jogador. A gente meio que já considera ele como um jogador titular. O resto deve ser uma equipe reserva. Tem a questão no gol também, que provavelmente o João Paulo segue por conta do John. O John vem voltando agora de Covid, então estaria muito recente para ele entrar em campo. Ainda não há uma confirmação se o João Paulo ou o John vão jogar a final. Isso aí, com certeza, o Cuca vai pensar muito bem. Até uma decisão junto com o Arzur, que eu acho que é muito justa isso. Mas, qualquer for a decisão, estamos bem representados no gol. Vale ressaltar que quarta-feira é dia de pré-jogo aqui no Santos. Aí teremos mais detalhes sobre essa partida de Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos. E para você não perder esse vídeo e muitos outros aqui do canal, é importante que você ative as notificações e se inscreva aqui. Deixe o seu like também para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e está sempre te mostrando as novidades por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.